E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Do dia 3 até 7 de setembro vai ser o feriado todo, hein? Um jogão bacana e grande, gratuito, bora lá? Ai, delícia! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o jogo é Black Ups Cold War Multiplay e Zombies Free Acesso. Final de semana está disponível do dia 2 até o dia 7. E o WXP estará ao vivo no Black Ups Cold War dia 3 e dia 7 de setembro. Então corre pessoal, já baixa o jogo, vai estar gratuito esse final de semana sem mandar bala, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ah pessoal, lembrando, quase esquecendo, você já entrando na página da Playstation Store, você também já baixa o Black Ups Cold War. Vamos lá, aqui é a missão Black Ups Cold War, pacote de combate no escuro, hein? Já baixa ele se você tiver a pleasure, ó. Manda bala no jogo, beleza? Se você gostou da dica, ó, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis, Alan! Playstation! Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation! Pelo ser! Pelo ser! E aí E aí Obrigado.